Música Bernardo, está de cabelo molhado? Não vá dizer que estava nadando na cachoeira com a Cássia. Ah, estava sim. Mas eu voltei logo porque eu lembrei... Lembrou do quê? Aninha, eu posso te pedir uma coisa? Não chega em casa antes do Danilo. Por quê? Eu não posso contar, senão eu estrago a surpresa. Surpresa? Ah, me conte, me conte, agora me conte. Aninha, está bem, eu... O Danilo, ele me mandou pegar o retrato que o Miguel pintou. Está lá na parede da sala, pendurada. Verdade. Ele quer provar que não sente mais ciúmes de você e do Miguel. Então por isso que eu mandei você chegar depois para ele fazer a surpresa. Você foi muito gentil da sua parte. Eu posso te pedir mais um favor? Eu faço até a doce. Quando o Danilo chegar da pescaria, leve o tunico para tomar um sorvete e me avise. Assim eu poderei namorar o Danilo um pouquinho e agradecer com um beijo. Bernardo, que notícia boa. Está bem, Aninha, mas finja que eu não contei. Vou fingir que é a maior surpresa. Esse quadro é maior, é mais difícil de pendurar. Então, Danilo, está bem a tempo. Eu não posso esquecer o quadro verdadeiro. Meu Deus. Olha isso. Agora, eu saio pelos fogos enquanto eles entram pela frente. Isso. Danilo. Tudo certo, Bernardo? Eu fiz o que combinamos. Trouxe o retrato e ele pendurei na sala. Agora eu vou levar o tunico para tomar um sorvete. Sorvete? Assim você faz a surpresa para a Aninha. Sozinho. Bem pensado. Vamos, tunico. Vamos, tunico. Vamos, tunico. Ufa. Essa foi por pouco. O Danilo já está entrando. Eu vou tomar um sorvete com o tunico. Bernardo não sabe como eu estou feliz. Agora, a Ana Francisca não poderá mais me acusar? De ciumento. Vou mostrar para ela que eu estou muito acima do ciúme. É. Estou feliz. Estou contente por acabar com essa nuvem entre nós dois. E ela vai me agradecer com muitos beijinhos. Estou feliz. Estou feliz? Claro. Pouso, claro. Danilo! Ah, Francisca. O retrato, como foi que você pousou para esse retrato? Nossa, minha irmã... Que bom... Que bom o seu filho nasceu e... E você... Você está pálida. E então... É menino ou é menina? Menino, Guilherme. Um lindo menino. Vai ser um homem bom como você. Eu fico feliz, graça. Eu peço que me perdoe. Perdoar? Perdoar? Ora, mas... Mas perdoar o quê? Se você me deu esse menino lindo... Eu... Eu sempre quis ter um filho. Perdoa, moço. Perdoa, moço. Mas perdoa de coração. Eu perdoo. Claro. É claro. Eu perdoo tudo, graça. Eu estou aqui com o coração aberto. A partir de hoje. Por você e por nosso filho. Eu prometo que... Guilherme. Guilherme. Ela... Ela ainda está sangrando. É muita ideia. Muita inveja no coração, né? As veias pulsando cada vez mais forte. Estourando. Mas agora tudo passou. Não é, minha filha? Mas acabou, né? Acabou, sim. Acabou a mágoa, a dor. A inveja. Toda a inveja que eu sentia de você, Celina. Foi embora. Mas se houve inveja. Eu já esqueci. Ela escolheu. Ela escolheu o filho. E agora vocês dois. Deixa a moça falar, porque não há muito tempo. Como assim? Como não há muito tempo? Guilherme. Eu senti do fundo do meu coração que era a minha vida ou a vida do nosso filho. Dizem que em certos momentos as mães têm o poder de escolher. Eu escolhi. Eu escolhi o menino. Eu sei que eu não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado. Eu vejo uma luz atrás de vocês dois. Com duas asas. Como se... Como se duas asas se estendessem sobre mim. É o anjo. O anjo hoje tinha que vir buscar uma alma. E ela ofereceu a dela. Não. Não. Essas... Essas coisas não existem. Agora eu sei que existem sim. Ele é. Se liga. Sejam felizes. E antes de partir... Eu peço... Eu peço... Graça, não vá embora. Não vá embora. Eu te amo. É minha irmã. Elina. Por favor, me prometa. Crie meu filho. Crie meu filho com todo o amor que você sempre teve no seu coração. Não. Não. Não vai acontecer nada com você. Você vai ver o seu filho crescer, Graça. Prometa, moça. Prometa. Pra ela poder descansar em paz. Eu prometo. Eu prometo, Graça. Eu prometo. Pegue meu filho. Aperte nos seus braços. Pra que ele não sinta o meu corpo esfriar. E sinta o calor do seu coração. Eu fico grata por ter existido. Por ter compartilhado da minha vida. Você é Celina. Eu fico grata por ser minha irmã. Vou cuidar do meu filho. Esqueçam tudo o que aconteceu. Lembre-se de mim, com amor. Graça. Graça. Me deixa ir embora com você. E ir embora comigo. De balão. Vamos sair voando do sítio. Eu levo o tunico e ninguém vai perceber. Muito menos o Danilo. Vou embora com você. Vamos voar... Para as nuvens. Daninha, você não precisa fazer isso. O Danilo nunca conseguirá tirar o tunico de você. O tunico nem é registrado no nome do Danilo. Eu sei. Eu sei. E eu também sei... Que o Danilo tem um bom coração. Só está ferido. Magoado. Mas eu também estou magoada porque ele não acreditou em mim. Miguel... O que importa agora é o tunico. Eu não quero que ele assista a uma briga entre mim e o Danilo. Com toda a cidade falando. Agora eu estou entendendo. Como vai ficar o coração do meu filho? Vendo o Danilo me fazer acusações e abrir um processo. Eu sei. Eu sei que eu tenho todas as condições para ganhar. Mas, Miguel... Mesmo vencendo... Eu terei perdido porque o meu filho vai sofrer. Quer que eu fale com o Danilo? Não. Eu vou embora com você. Eu vou embora com você sem que ele saiba. A fábrica está vendendo mais. Eu tenho a Roseli. Eu tenho o Guilherme. E o meu tio Margarido garante a qualidade dos bolos e dos bombons. Danilo, se for embora comigo... O Danilo terá certeza de que existe alguma coisa entre nós. Pior. Já aconteceu. Ele duvidou de mim. E eu... Se for embora comigo... Posso voltar a ter esperanças. Ainda é cedo para dizer. Mas eu prometo que se eu for embora com você... Eu vou... Aprender a te amar. Eu só preciso de tempo... Para a mágoa... A lembrança do Danilo... Ir embora do meu coração. Eu vou saber esperar. Então você aceita? Você aceita me levar embora? A mim e ao Tonico? Sim. Mas temos que fazer tudo sem que ninguém saiba. E não pode levar muita coisa porque o balão não suporta muito peso. Eu... Eu levarei as joias que me sobraram para nos sustentarmos. Até que a... Que a fábrica passe a nos enviar dinheiro. Aninha... Temos que fazer tudo em segredo. Sim. Em segredo. Tia Bárbara! Mas... Como entra assim sem bater, Danilo? Quando estou sem peruca, me sinto... Me sinto nua. Tia Bárbara! Foi a senhora que mandou pintar a fotografia da Ana Francisca sem roupa. Não foi? Eu sempre soube que ela não era para você, Danilo. Olha... Mas fique sabendo que eu quase te perdoei por tudo que fiz no passado. Agora... Agora eu tenho vergonha de você. O Danilo está lá embaixo. Danilo? Oh, Céus! Certamente já veio fazer planos para a nossa viagem. Ai... Finalmente! Danilo! Entrou no meu quarto sem pedir licença? Que feio! Cássia, saia! Cássia, saia! Cássia, saia! Ó... Eu vim até aqui para dizer que você é a criatura mais falsa. Mais mentirosa da face da Terra! Danilo, você está me ofendendo! Mais do que você me ofendeu é impossível! Você destruiu com a minha família. Você destruiu com a minha felicidade. Você mandou pintar um quadro só para me separar da Ana Francisca. Você foi atrás de tintas de pintor. Até arrumou uma fotografia da Ana Francisca para que ele fizesse a cópia. Para eu pensar que o Miguel e a Ana Francisca tiveram uma história. Para eu pensar que ela tinha me enganado. Aquela pataçoca nunca te mereceu. Você que nunca me mereceu. Porque eu errei. Porque eu fui vaidoso. Porque eu fui cego. Porque quando você dizia que me amava, eu me sentia todo orgulhoso. Feito um pavão depois, você me botava num pedestal. E eu me sentia o máximo. Mas agora? Olga, eu sei que você é uma falsa e uma mentirosa. Adeus, Olga. Adeus. Onde está o quadro verdadeiro, soldado Peixoto? Eu guardei na delegacia, na sala dos fundos. Então vá buscar. É uma ordem. Com licença. Ah, doutor delegado. Onde o senhor esteve? E onde vai? Corrigir um erro que cometi. Um erro? Que erro? Um erro que cometi por amor. Eu fazia tudo por amor. Para ser amado. Mas agora eu tenho que provar o meu valor. Com licença. Com licença. Adeus, era só um retrato. Um lindo retrato. Que injustiça eu cometi. Eu vou falar com a Aninha. A Aninha está indo embora, Danilo. Não, não está. Eu falei hoje de manhã com ela. Ela estava indo para o sítio visitar a avó. Ela não foi para a estação de trem, nem levou as malas. Ela combinou tudo comigo, Danilo. Ela queria ir embora escondida de você. Você combinou tudo com ela? Eu quis evitar a briga na justiça pelo Tonico. Eu quis evitar mais sofrimento, Danilo. Ana Francisca está indo embora, sim. Do sítio. Mas como? Se for de carro, eu alcanço. De balão. Nessa altura já pode até estar voando pelo Celso. Eu vou atrás da Aninha. Se Deus quiser eu chego a tempo. A montanha não comanda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendi ao sol, antes do sol raiar. Saltava a dor de cima do meu prazer. E pela porta do trato de sal, da paz da paz da paz. Onde está Aninha? 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 E o que está aninha é? As aninhas! Onde está Aninha? Onde está Aninho? O que é isso? Mas desistiu da vingança no meio do caminho, não foi? Meninão. Eu desisti porque descobri o meu coração. Que bom. Agora eu posso ir embora. Posso descansar em paz no reino de luz. Sabe por quê? Porque você encontrou a verdadeira felicidade. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Não mude nunca. Nunca deixe de ser a criatura repleta de amor que você é. Porque sabe, Aninha? O amor é a luz do mundo. O amor é a luz do mundo. Aninha, você está aqui? Que lugar lindo. Que engraçado, mamãe. Eu senti um ventinho no rosto. Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Eu também senti um calorzinho aqui no meu coração Eu também senti um calorzinho aqui no meu coração Eu também senti um calorzinho aqui no meu coração Além do arco-íris Ana Francisca Por que você está chorando? Está triste? Não, Danilo Eu estou chorando de felicidade Um dia, do alto deste penhasco Eu prometi que me vingaria de todos aqueles que me humilharam Mas eu percebi que o ódio e a vingança não levam a nada Que o amor É a luz do mundo Aninha, meu coração também está Cheio de amor por você E pelos nossos filhos E eu vou te amar para sempre Meu coração também está cheio de amor A mágoa, a vingança e o ódio Tudo ficou para trás Só resta o amor pela minha família Pelos meus filhos Caralho Amém E o meu amor por você Para sempre, Danilo Para sempre E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A luz do arco-íris